Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Frey e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, dessa vez eu tô aqui pessoal, pra estar dizendo aí a vocês, se vocês querem aí o link do site que faz esses negócios aqui, dessas montagens aqui ó galera. O link que faz esse negócio aqui, dessas montagens aqui ó. Esse aqui é o meu boneco, o de Tiles Craft e o meu da nova série dos mineradores. Se vocês ainda não viram aí a nova série dos mineradores, vai tá aí na descrição o link do vídeo. E galera, assim, vamos voltar ao assunto. Se vocês querem aí pessoal, o link que faça essas montagens aqui ó pessoal, nas fotos ó. Eu vou tá deixando aí pra vocês aí na descrição do vídeo, quando esse vídeo bater 30 likes. Então galera, bora aí, bora aí, bora dar um like aí nesse vídeo e compartilhar aí para os seus amigos né. É muito simples pessoal, pra fazer essas montagens aqui. Se vocês não saberem, eu vou tá trazendo aí outro vídeo aí, ensinando a vocês como faz. Então galera, o vídeo foi esse aí. Deixa o seu like aí né galera, bora aí. 30 likes, quando bater 30 likes, eu boto o link do download, eu boto o link, eu boto o link do site que faz essas montagens. Então galera, é só isso, espero que vocês gostem, deixem seu like, se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado por assistir o vídeo. Falou, ri, tchau, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.